Boa Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos estreia na temporada de 2023, hoje, contra o Mirasol, às 20h30 na Vila Belmiro. A partida será diferente, pois será a primeira vez que o Santos entra em campo depois que o Rei Pelé faleceu. A partida também será especial para o venezuelano Soteudo, que é o primeiro jogador que usa a camisa 10 do Santos após o falecimento do Rei. Ele assume o legado da camisa que foi tão mágica com o Pelé. Além de continuar sendo camisa 10, a partida também tem outro motivo especial para o Soteudo, porque o venezuelano completará 50 jogos com a camisa do Santos na Vila Belmiro. O jogador é o dono da 10 do Santos desde que voltou ao clube no segundo semestre do ano passado. Vale lembrar que o atacante de 25 anos já havia passado pelo Leão do Mar entre 2019 e 2021. Em entrevista ao Globo Esporte, o Soteudo ainda afirmou a sensação de alcançar 50 jogos com a camisa do Santos na Vila Belmiro. Ele disse, Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? O jovem Soteudo está preparado para assumir o legado da camisa 10 do Peixão? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.